É sim porra Deixa eu dar um zoom aqui, como é que é o zoom? RT Tá, a gente pegou a abelha lá Foi Ah, fui marotando o negócio Agora vamos pra cá A gente ir pro corvo E lá vai ter um outro, né? É isso Isso é um corvo e não uma águia, não? É, vamos chamar de corváguia Ou Agorvo Agorvo É um dos dois Você viu que você vai ter que ir em todos eles, né? É Prazer a... Você acha que termina? A besta Só tem 3 horas e você pegou 2 Mais Tá, eu fui por onde? Já bebeu água hoje, meu parceiro? Vai beber água agora, rapai Eu tomo energético e bicho tudo dá água Eu vou ser pra cá É um gole de energético e outro pra hidratar, pô O energético se hidrata Virou cerveja energética agora É, acontece, pô Eu tô pensando no seu futuro No seu rim Hummm Ai, ai, ai Ah Ah Segure Calma, eu tenho que ir pra cá, né? Eu acho que você veio daí de onde está chovendo, bro. Não, não, eu vim de lá, ó. Tá daquele meio, com certeza. Ah, porque eu lembro que a gente já passou por onde choveu. Que até que você fez as paradas dentro dos prédios aí, pô. Não, não vim daqui não, velho. Não foi esses prédios não. Foi não? Então tá. Então vai lá, bro. Inclusive, eu tenho que vir pra cá, ó. Ai, meu Deus. Não é pra cá não. Tem que subir ali, naquela pedra, tá, pra cá. Tá de sacanagem. Tá porra, parada. Cara, ué. Cucu, eu vim daqui, velho. Eu acho que você já passou por aí, bro. Eu não me lembro, não, pra ser sincerão contigo, ó. A gente pode escutar, é verdade. Eu tô voltando, tá vendo? Viu? Olha a bichinha no meio. Exato, Wilson. Exato, Wilson. Tem que me ouvir, cara. Então, eu vim por esse caminho pulando. Explorei pra direita, que é o metrô. Tem que vir pra cá agora, correto? É, o meu áudio é muito bom, pô. Ó a usina ali, ó. Volta aí, volta aí. Dá pra ver a placa, ó. Ó a usina pra cima. E tem um pra lá que eu não fui também. Vou na usina. Ó, ali é barco, parece? É, um barquinho. Daquele outro lado, lá, que você veio, tinha uma chaminé. Parece. Uma chaminé, oi? Onde você tava indo no caminho errado? É uma catarra aí, ó. Agora, só de desencargo da consciência, não sei. Se eu não achar que tá indo errado, dá uma olhada lá de novo. Não, não, tô certo. Eu não vim por aqui, não. Tá bom, mas... Ai, meu Deus. E aí, Shazam? Tá por aí, me tiro uma dúvida. Deixa eu pegar aqui o carregador de celular que eu esqueci. Cara, faz o seguinte, tá ligado seu celular? Pega o carregador. Ah. Eu acho que eu vou fazer melhor. Eu vou botar ele pra carregar antes de desligar o celular. O que você acha? Oh, meu Deus. Ai, como é que eu subo ali? E você vai ganhar o prêmio Nobel do reflorestamento. Quem vai me entregar vai ser a Luisa Mel, que eu tô salvando os bichinhos. Eu só vi a risada no fundo. Ela não pegando o meu gato aqui. E falando que vai salvar ele e sumir com o gato. Tá bom. Tem um carinho ali pra matar. Matar não. Ele já tá morto, bro. Só vai liberar a alma dele. Ah, é pra cá, tem que subir. Ah, é o joguinho mesmo. Onde é que vai ficar? Oi, Shazam. Esse é o dois ou é o um? Ele lançou hoje. Cadê? Aquele cabrão era o marinho? Ué, pra lá, ó. Siga meus bons. Não, bota de fé. O bicho não fala nada, eu imaginei, mas tem estranho. Bora plantar after us, Gugu. After us. Ai, Luisa Mel, salvei um monte de bichinho ali, viu lá? Voltando, ó. Tamo junto, bro. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele foi dormir. É bom dormir, é bom. Pra que dormir? Eu não entendo vocês que dormem, não. Pronto, dá uma olhada lá, se você não tá voltando, que eu já lembro dessa parte de todo isso que eu já fiz isso. Eu não, tá aqui. Olha lá, bro. Não, esse aqui é novo, eu não lembro disso. Ah, tá, porque ali pra trás você usou as mesmas plataformas aí. Ah, eu não lembro isso aqui não. Você não lembra? Não, porque eu não passei aqui, ué, por isso que eu não lembro, ué. As plataformas é a mesma coisa, pô. Até essa bolinha assim de demolição você teve que subir em cima. Ah, mas faltou criatividade do brother que desenvolveu. Ah, não sei o que eu faço. Vou repetir. Agora, esse aqui, pra mim, parece muito igual o que eu fiz ali. Nossa, que gameplay avançado essa aqui agora, hein. Sem erro. Ai, ai. Meu Deus, foi só falar. Vou olhar o chat. Eu acho que ele não deu fola o Shazam. Vou ter que quebrar o portal da minha casa. Eu acho que tem que esperar ele voltar, pra você pular aqui, pra sua esquerda aí, ó. Não, pra onde? Ali, né, no balão? Deve ser, né? Isso. Siga meus bons, mas nunca que é. Olha a distância dessa parada aí. No balão, ele não vai mais pra lá não? Vê se não tem como você subir nessa parede, não? Ele apareceu justo na hora que eu fui buscar a graça. Deixa eu ver. Calma aí. Ah, deve ser aqui pra cima. Aqui, ó. E eu todo curioso pra saber. Sem stress, não. Agora é pra cá, cara. Tá aqui. Tá aqui, ó. Cordinho. Ah, Cordinho. Eu tô à frente, pô. É. É o meninão ali, ó. Eita. Caraca, é alto, né, velho? É. E ela desafia a lei da gravidade, né? É. Lógica. Pra que lógica, filho? Lógica é só na... Na verdade, tá meio que sem gravidade, né? Porque os carros tá voando. Os trens boiando aí do ar. Acho que era aí mesmo, hein, bro? Desafio a gravidade. Agora ela voa. Por que não voa lá de baixo, velho? Não é? Tô subindo aqui o tempo todo e ela voa. Uxi. Contábil. Olha aí, minha filha. De voar, ficar presa. Ela virou um passarinho. Não, acho que não. Cara, contando de pena, bro. Ah, a gente vai liberar o passarinho aqui, na verdade, né? Faz sentido, pô. Nas abelhas não tinham mel? É verdade. Ah, a provista tá subindo aqui nessa parada, né? Meu Deus. Meu Deus. Ah. Suspeito Acho que não vai dar nada, né? É pra cá mesmo Oh, não! Oh, acho que estou preso Oh, vai ser invadido só, velho Você foi inesperado É, só foi inesperado na segunda Vai, bro, de novo Ah, ela anda aqui, bro Que fera é isso? É, pior que essa ideia aqui é nova, eu nunca tinha visto nenhum jogo não Tá Não é não, gaiola retrátil Não, errei Tá, aqui errei, calculado aqui Faz alguma coisa? Ué, o chão abriu O chão? Abre não, abre não Ele abriu o teto do chão Foi reflexo Agora eu não entendo, se ela voa É, pra que que ela tá fazendo isso tudo? Por que que eu tô subindo? Tá ligado? É gostar de andar a pé, viu? Exercício Exercício físico, não é isso Ai Ai, Jagu, você ouviu uma parada agora Que eu não consigo mais desver É, Maria Medo Assim Que que você viu? Manda no Whatsapp Não, quando você veio aqui buscar o controle, pô Que eu comentei com você lá no carro Hum Ai agora eu só Eu olho aqui na câmera de você, eu só vejo o O olho branco E agora? É agora É agora Agora grita Uiii Olha o tanto que essa mulher tá subindo Voa, voa senhora Fiz aí em Nossa fi Saibam onde vocês vêm jogado desse nível galera? Não vê Que o jogo é novo Não vê nenhum lugar Os cara torcendo pra eu cair Dá pra sentir aqui a pressão Eu tô aqui na esperança Dá pra sentir a pressão aqui Dos meus amigos Vamos Já pra mandar um Ai que burro Ah, preparado Só tem graça quando isso acontece Olha o tanto que essa mulher Meu Deus Eu não vou cair Não Mentira Onde você Onde eu voltei meu bro Ai que burro Dá zero pra ele Ai que burro Dá zero pra ele Ih, pra onde Pra onde Ai que burro Certeza Foi calculado Calma aí, bro Deixa eu ver o negocinho aqui Acho que é ali já Não é possível, bicho É, tá chegando no corvelho Livre como um pássaro Conquista alcançada Ele todo encatarrado, bicho Se fosse só isso, esse aqui foi rápido É, só foi triste Que ela sabe voar e não voou Acho que era só isso mesmo Bom, gosto sim Ela ficou putaça É, é uma águia, pô Não é um corvelho É uma águia É uma águia americana Ô, louco O professor é aquele do chat ali Tu que tá dando aula Receba Ô, morreu Isso tudo pra cair Ô, meu Deus do céu Ô, jagunço Você só antecipou o inevitável A jornada é difícil, eu sei Mas o sacrifício valerá a pena A força vital está voltando O nosso lar está mais forte Você é a esperança, minha pequena Próximo Próximo Calma aí, LT Agora tem que ir pro lado lá, né? É, foi rápido esse, guys De boa Demorado foi o da televisão lá, tá doido Cadê? Ó, pra cima a gente foi Aliás, Gugu É, aí, ó Aí você já foi nesse, né? Da... Que é tipo a usininha, né? Não, a usina eu fui, é verdade Aqui tem o trem, né? Isso, é pra cá, ó Que é o do barco que a gente não foi É, falta o barco Sigam meus bons Sigam meus bons Sigam meus bons Ah, bom Aí você tá esperando o ônibus Aí sim, velho Você tá me lembrando a abertura do Simpsons, tá ligado? Né? Tô dando um sofá ali, velho Certeza O que? Vocês já viram que eu tenho uns sonhos assim, sentado no sofá e caindo Olha lá Aí ó, é o Simpsons mesmo, é o filme ó Quando eles encheram o lago de lixo Isso me lembrou aquelas coisas de criança que era assim Como você sobrevive se o elevador cair? Você dá um pulo antes dele acertar o chão A chuva escura causa dano com o tempo Realize uma explosão de vidro para vasculhar o lixo Encontre abrigo para descansar e recuperar a saúde Mas o bagulho nem mostra a sua saúde Pois é Você não tá vendo ali não, bicho? Tá todo, né? Aonde? É em cima? Se for em cima, a sua cara tá bem em cima É bem ali, velho Eu sei lá não, bicho Tô só enchendo Tô no RP aqui, mano Vou chamar ela para a estrutural ali, rapaz Resolvi o problema ali rapidinho Oxi Apesar que eu não sei se ela tá reciclando Tô só espalhando, tá ligado? Pior que eu não vejo vida aqui, mano Não é? Eu dou RP, ó Protege um pouquinho, vai Floresta para a esquerda Navio para a direita Pior que ela grandona morre ali, não morre? Ah, agora que eu vi a lama aqui no chão, pô Oxi Vamos ao passo a passo Ok, vamos ao passo a passo E aqui? Pra onde que eu vou? Eu sei lá Eu sei no post Se você não desliga essas paradas Ah é Posso cair aqui? É lixo pô, pode Não Mas acho que esse não desliga não É ele que está jogando a chuva pô E tem outro lá pra frente, você viu né Mas tem umas Ali na sua esquerda, olha lá o fogo O vídeo eu posso ir lá Olha lá o mar marrom Olha lá o mar marrom Tem um bichinho em pé aqui, sentado Vamos matar ele ali Faz o canto Pra ver se tem os outros pequenos Pra pegar Os azulzinhos Não Estão de boa Olha a sua vida acabando aí Cadê? Está escura a tela Ah é? A tela foi fechando Como se ela estivesse fechando o olho Foi não Reparou não? Não As rodas foram escurecendo e fechando É que parou de cair Tem outro pra lá Vou me atentar aqui agora Vai correndo aí Vai correndo aí que você vai ver Ah é verdade Aí você se esconde pra não terminar de morrer Que susto Que susto! O bro do nada Vem cá bro Olha tem um lá Será que dá pra ir correndo aqui? Ah deve ser por aqui É que quando estiver morrendo você explode Olha lá tem as É tem as máquinas de lavar aí na Na frente Olha tem um bichinho pra pegar ali Tem um catarrento ali Eita que é isso? Ai que susto Achei Achei que era lamba Olha o bicho Correndo que ela escou Puxa entrou foi não parada aqui Você achou que tinha me assustado com o que bro Delay bro Delay Justo Ué a parada azul ali atrás Ai que isso vei Ah porra Olha ai Vai não bro É só você apertar o botão que você não morre Tá mas Tá mas cadê os outros velho Eu acho que agora você tem Tem um lá não tem? É tem um lá longe Tem um lá longe Vamos ali como é que é? Ah porra o tamanho Aqui era floresta tá ligado? Do lado direito Ah meio que tá no caminho certo Parece que tá né Vixe Vixe Mas pra eu chegar naquele lá longe é demorar Viu? Só um pouquinho pô Não sei não Chegar na construção ali se eu sobreviver Dá os gritos ai pra ver se não tem a galera por ai Tem um lá não Tem um lá não Ah não Tá aqui gente Tá aqui gente Tá morrendo O que é isso? Ele vai procurar! Meu Deus!